Bem-vindos ao resultado final do meu projeto de decoração com a Las Casas. Vamos começar pela planificação do projeto 3D e pela escolha de materiais. Tudo começou com a ida à loja, levei as medidas de minha casa, sabia exatamente aquilo que pretendia, portanto já tinha algumas ideias de tipos de design, porque eu gosto muito deste moderno e clássico ao mesmo tempo. Na loja é possível escolher os materiais, desde os tecidos, as cores, os acabamentos, os tamanhos, é possível ainda ter móveis personalizados, desenhados em conjunto com a Las Casas, únicos que mais ninguém tem. Eu adorei a experiência em loja, foram todos super simpáticos comigo e não tenho nada a dizer. Gostei imenso das meninas de alfragir, se bem que elas têm outras lojas. Há lojas espalhadas por Portugal. Depois do projeto 3D feito pela Las Casas e entregue, eu fiquei assim, uau! Agora, tenho que fazer uma pequena parte sobre a entrega e a montagem. A entrega e a montagem correu super bem. Veio uma equipa e num dia entregou uma casa, tipo, prontíssima. Desde as cortinas, às almofadas, portanto, não só montaram tudo, como deixaram tudo bonito e decorado. E eu adorei. Vibe de equipa boa, unida e muito querida. Eu gostei muito e tinha que deixar aqui esse feedback. Sobre a sala de estar. A sala de estar tornou-se um espaço ótimo para o convívio cá em casa, com família, amigos e para o dia-a-dia, porque temos muito espaço. Dá para circular bem. Eu achava que ia ficar demasiado amplo, mas não. Está amplo, mas confortável. A mesa de cento, se eu estou a olhar para ela, é maravilhosa. É um quadrado. Os miúdos circulam com o asso como se fosse uma rotunda. Dá para eles desenharem, pintarem aqui, enquanto vemos um filme. Eu fiz o Natal cá em casa. Recebi a minha família toda, que são imensos. Este sofá senta muitas pessoas. O cadeirão também não senta muitas pessoas, mas é tão bonito. A palhinha, o detalhe da palhinha com a madeira. Eu amei aquele cadeirão. A cor também fui eu que escolhi. O aparador de televisão. Meus amigos, este ripado com os cantos redondos, combinado com a boazerie destas paredes, é sim, para mim, uma loucura. Eu ainda me estou a habituar. Eu entro todos os dias cá em casa, nesta sala, e admiro-a. Eu não sei quem é que brilha mais aqui na sala de jantar. Se é a mesa imponente, com esta pedra extremós, combinada com a madeira e com o ferro, ou o móvel com estes arcos belíssimos, com o fundo ripado, com o contraste da madeira. Olhem, eu amo tudo nesta sala de jantar. Para finalizar, e não menos importante, vamos ao nosso quarto. Não há muito a dizer. É um espaço calmo, tranquilo. A nossa cama é muito confortável e ainda dá para levantar. Tenho roupa de cama toda debaixo deste sommelier. O meu roupeiro está bonitíssimo. Ainda não está totalmente organizado por dentro, como eu quero, mas isso são pormenores. Foi todo personalizado à medida. Portanto, eu é que escolhi os varões assim, eu é que escolhi as gavetas. A mesinha também, que ali está, propositadamente, em frente à janela, foi escolhida por mim, para eu me poder maquilhar com luz natural. Eu estou muito feliz com este resultado final. Como vos digo, os materiais são de ótima qualidade. O melhor é que é tudo produzido em Portugal. Tudo feito cá, com os melhores e eu estou mesmo muito contente por poder trabalhar com ela às casas. Eu adorei este projeto. Continuo a adorar. Já estive presente na fábrica, inclusivamente, e realmente, não sei, sinto-se um espírito muito positivo em relação a esta marca. Espero que tenham gostado do meu projeto de decoração, porque eu adorei. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.